O que aconteceu com esse bichinho aqui? Acredito que se ele tivesse esse pneu aqui, não teria tido problema. No sistema elétrico, realmente chama muita atenção o silêncio a bordo aqui nessa cabine. Olha como ele ganha a velocidade, olha só, 130, 140. Bom pessoal, hoje trago para vocês algo muito especial, o novo Compass 4XZ 2022. Essa aqui é a empreitada da Jeep no mundo dos eletrificados. A construção do carro, painel, multimídia, vida a bordo é basicamente a mesma. O que muda realmente é que ele não é flex, ele tem apenas o conjunto a gasolina. E tem todo o sistema híbrido plug-in, que traz para você inclusive alguns botões a mais, que a gente vai mostrar no decorrer do vídeo. A autonomia do conjunto elétrico, pessoal, é de mais ou menos 45, 50 km. Nesse momento ele está mostrando ali 38% de bateria, está trazendo uma autonomia de mais ou menos 13, mas esse valor vai variar muito dependendo do peso que você estiver levando ou de como você exige do conjunto. É igual o conjunto a combustão, se você realmente pisar fundo e ficar exigindo, ficar enrugando asfalto em cada saída de sinaleiro, ele vai realmente consumir mais bateria e vai trazer uma autonomia menor. Mas, segundo o fabricante, é de mais ou menos uns 45, 50 km. Vocês percebem que aqui ele inclusive já está pronto para o uso, pessoal. Uma coisa que é interessante é que ele geralmente sai no modo elétrico. Olha que bacana. Ele sai no elétrico. Agora ele entrou o motor a combustão. É nítida a mudança de um conjunto para o outro, mas não tem nenhum tranco, é totalmente transparente, o que mostra que ele está muito bem calibrado. Em relação ao isolamento acústico, acho que eu não preciso nem falar nada, né? É um carro que já era muito bom na questão do refino, na vida a bordo. É um carro muito confortável, mas me parece aqui que ele traz um algo a mais. Ele realmente, até porque ele tem o sistema híbrido, então quando ele está andando apenas no sistema elétrico, realmente chama muita atenção o silêncio a bordo aqui nessa cabine. Para uma viagem longa, aquele uso do dia a dia, isso faz toda a diferença. A arrancada dele, aquele momento de saída da inércia é sempre com o auxílio elétrico, o que proporciona para você realmente um consumo de combustível fantástico. Ele é, sem sombra de dúvidas, o carro mais econômico do Brasil nessa categoria, tendo em vista que é um carro híbrido plug-in. Muitos vão comparar, fazer paralelo com o XC40 da Volvo, ou até mesmo o próprio C40, que é um grande lançamento da marca, com aquele estilo de carroceria Coupé. Mas o preço é diferente, são mais de 100 mil reais a mais no modelo da Volvo, e eles são totalmente elétricos, né pessoal? Então, na prática não rivalizam, mas é bem possível que se você esteja pensando em comprar um XC40, esse carro entra no seu radar e é por isso que a gente vai, de uma certa forma, mencionar ele aqui durante o vídeo. O valor dele hoje, o valor de lançamento, 349,990. O XC40 hoje, se não me engano, ele está 450 mil reais. É uma diferença de 100 mil reais, é uma diferença significativa. Olha, dá para perceber que o conjunto elétrico faz um bem danado para a estrutura do carro. Realmente a saída da inércia dele é muito suave, o conjunto elétrico dá uma diferença. É um conjunto muito liso, é um torque dinâmico instantâneo, que realmente traz um comportamento muito gostoso e agradável. Vamos começar então agora falando sobre algumas diferenças em relação à versão nacional, à versão a combustão. Vocês percebem que aqui do lado esquerdo, temos três botões. Temos o botão Hybrid, temos o botão Electric e temos o botão E-Save. São todos referentes a toda essa mecânica de ter um carro híbrido. Então, o modo híbrido, pelo nome já diz, ele vai usar os dois modos ao mesmo tempo de uma forma inteligente. Ou seja, quando ele achar que precisa usar o modo elétrico, ele vai usar. Quando ele achar que precisa usar o modo a combustão, ele vai usar. Sem que você precise ficar mudando o botão ou escolhendo qual vai ser usado. O próprio carro entende o que é melhor para ele naquele exato momento e vai utilizar de uma forma totalmente transparente e otimizada. Se você colocar aqui no modo elétrico, ele vai sempre utilizar o motor elétrico. Lembrando que tem um limite de até 130 km por hora. Mas é lógico que se você der um pé fundo aqui, se eu, por exemplo, percebem que eu dei um Kick Down, então ele já entra com o modo a combustão. Com o auxílio do motor elétrico, mas ele entra com o modo a combustão. Até 130 km, numa velocidade um pouco mais controlada, ele vai usar o modo totalmente elétrico quando ele estiver com o Electric Mode ativado. Lembrando que quando você dá o Kick Down e ele entrar no modo híbrido novamente, a chavetinha aqui, ela já vai para o modo híbrido de uma forma automática. E também temos aqui o modo E-Save. Esse modo basicamente vai transformar o carro num dínamo, ou seja, ele vai usar o sistema combustão para otimizar a recarga das baterias. O principal modo de recarga é utilizando o carro na tomada, tá pessoal? Colocando o cabo ali e fazendo a recarga através da energia elétrica. Mas, usando o modo E-Save, você consegue estar utilizando o sistema de combustão para recarregar as baterias. A questão do conforto, a estabilidade, rodovia, cidade, eu não senti muita diferença não, tá pessoal? Calibração aqui, uma calibração muito suave, muito confortável, mas sem abrir mão daquela estabilidade que você tem em todo jeito. Então, mesmo ele tendo um centro de gravidade mais alto, sendo um carro grande, tem uma tendência de balançar um pouco a carroceria. A calibração que a Jeep fez aqui deixou ele muito na mão, muito gostoso. Não só para usar aqui na rodovia, mas também principalmente quando você está andando na cidade, pega ali uma lombada mais alta, desnível, uma estrada de parlepípedo. Ó, é uma patada viu pessoal? Olha que bacana. Olha como que ele ganha a velocidade. 130, 140 e vai. Olha isso aqui. Como esse carro aqui, ele é derivado série S, a versão topo de linha combustão, ele traz todos os itens de segurança semi-autônomas presentes naquele modelo. Então, tem o ACC com stop and go, tem frenagem de emergência, tem assistente de faixa com a correção do volante, tem detector de ponto cego, por exemplo. Ó, vou soltar o volante, ó. Vocês percebem que ele vai fazer a correção, ó. Ó, ele está puxando o carro para dentro, ó. Ele vai fazer esse ping-pong na verdade, né pessoal? Não é um sistema para você andar com o carro sem as mãos, mas numa emergência, numa situação de distração, ele auxilia você, realmente pode te ajudar numa situação de perigo. Vamos ativar aqui o ACC, pessoal, para a gente poder fazer um teste, ó. Ativei o ACC, vamos botar aqui 86 km por hora, que é um pouquinho mais que a via, mas como a gente tem o caminhão, a gente pode ter uma ideia. Então, ó, vocês percebem que ele reconheceu o caminhão, eu não estou freando, não estou acelerando, ele vai manter o mesmo tempo de segurança e vai sempre trazer para você essa tranquilidade de você, em uma viagem longa, não precisar ficar o tempo inteiro pisando o freio no acelerador, né. Caso o caminhão na frente reduza por completo, o Jeep vai reconhecer e vai frear também, respeitando essa distância. Lembrando que mesmo sendo um carro híbrido, ele traz todo o know-how, toda a capacidade de fora de estrada dos modelos a combustão. Bom, na verdade, até um pouco melhor, porque o torque a mais, o motor elétrico, ele traz realmente um comportamento dinâmico muito esperto para esse carro, tá, pessoal. Vamos deixar ele no modo automático, até porque aqui não vai ser nada assim absurdo, mas para a gente poder entender como que funciona tudo isso aqui na prática. De cara, dá para perceber que mesmo fora de estrada, conforto absurdo, né, pessoal. Suspensão independente, isolamento acústico também chama muita atenção. Ó, não vê nada batendo, não vê nada solto. A construção da Jeep realmente é diferenciada. Então, isso aqui reflete nessa característica aqui, tá, pessoal. Outra coisa que chama atenção, a calibração de suspensão, ela acaba ficando muito acertada para esse tipo de realidade. Então, se você vai usar ele no dia a dia, dentro da cidade, mas no final de semana quer fazer uma aventura com a família, quer pegar ali um fora de estrada de brincadeira, você consegue usar esse carro tranquilamente, tá, pessoal. É lógico, você não vai colocar ele num off-road pesadaço, né, pessoal. Até porque temos aqui roda mais voltada para o asfalto. Mas, um fora de estrada moderado, esse carro vai muito bem, viu, pessoal. E, digo para vocês, hein. Confortável, olha só. Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó. Ó, ó. Vamos dar uma aceleradinha. Muito estável, muito na mão. Você não leva susto, tá, pessoal? Olha só, que delícia. E, realmente, você sente que o carro está puxando nas quatro rodas. É bom que choveu ontem, né, capaz de a gente pegar ali uns trechinhos de lama, viu. Seria interessante se a Jeep trouxesse esse carro aqui no modo Trailhawk. Lá fora existe a versão Trailhawk disponível também. Esse carro aqui com um pneu de uso misto, vou falar para vocês, hein. Ia ser muito bacana. Ó, mesmo com pedrinha solta. Você não sente o carro sair da linha, hein, né. Ó, que delícia. Vamos brincar, vamos brincar. Tração 4x4 é outro mundo, né, pessoal? É muito gostoso. Vamos lá. Copiando as perfeições. Vamos dar uma aceleradinha. Realmente, o pessoal de engenharia da Jeep está de parabéns, viu, o carro. E freia bem também, viu, pessoal. Freia o disco nas quatro rodas. Auto-hold. Uma coisa que eu senti falta aqui é as borboletas, os paddle sheets. Você consegue fazer as trocas sequenciais aqui diretamente na manopla, se quiser. Mas eu acho que ficou faltando os paddle sheets que estão presentes na versão nacional, na versão apenas da combustão. Dá mais uma puxadinha aqui. Sem exagerar, né. Mas o carro passa tanta segurança, pessoal. Que realmente torna, né, essa experiência até tranquila demais. Isso pode gerar uma falsa segurança, tá, pessoal? Tá, pessoal. Mesmo quando você força um pouquinho mais, você percebe que o carro parece que ele está andando num trilho, pessoal. É impressionante, viu? A eletrônica faz toda a diferença. Olha só. A mudança de trajetória, a inclinação de cabine na medida certa, pra você sempre manter o carro no plumo. A transferência de peso de um lado pro outro, ela é muito suave. Então, realmente o carro ficou muito gostoso. Olha só. E aqui. Uma coisa que eu pude perceber, quando a gente estava na rodovia, ele não regenerou muito. Mas aqui nesse anda e para, um pouco mais intenso, ele estava com 5% de bateria. Já foi pra 6%. Olha, aumentou um pouquinho aqui a carga da bateria. Eu, sendo verdadeiro com vocês, eu achava que ele iria regenerar mais, quando eu estivesse no modo e-save ali, tá, pessoal? Mas, na prática mesmo, ele não, no uso normal ali, não sei se eu fiz alguma coisa errada, mas... Ele não regenerou tanto quanto eu imaginava, entendeu? E aí, lá, lá. Capitão. Olha a polêmica. Olha a polêmica. Olha a polêmica. Lembrando que, entre-eixos, espaço, vida a bordo, é basicamente a mesma do Compass Nacional, tá, pessoal? Então, não teve nenhuma mudança nesse quesito. Tem algumas pequenas diferenças estéticas que, se você não tiver ligado, você acaba passando despercebido. Por exemplo, o conjunto óptico, na versão Nacional, ele é com parábola. Aqui ele já traz o canhão de projetor, máscara negra. A DRL também tem um formato um pouquinho diferente, mas é basicamente o mesmo design, a mesma proposta. Outro detalhezinho é que o Jeep, aqui, e também a Bad Compass na lateral, tem detalhezinho em azul, fazendo alusão ao sistema elétrico. Como é uma versão derivada do Série S, temos ali acabamento Black Piano com fosco, não tem nada de cromado, traz essa pegada esportiva, arrojada. Rodas 19 polegadas também chamam muito a atenção. É a mesma roda do Série S Nacional, tá, pessoal? Não tem nenhuma diferença, porém, aqui ela é pintada de Black Piano, o que fez toda a diferença. Perfil 235-45-19. Vocês percebem que a gente fez aqui um fora de estrada moderado, dá para brincar, dá para levar ele para o fora de estrada, mas tem que respeitar os limites da construção. Temos aqui o retrovisor com a capa escurecida, repetidor de seta, a função de rebatimento, detector de ponto cego e uma das câmeras do sistema de 360. Chave de presença, então abertura e fechamento das portas com o toque. Toda a área envidraçada e também o teto com esse acabamento escurecido no bitom. E o teto solar panorâmico. Lembrando que ele não tem opcional, então, porteira fechada, sem opcionais. Aqui na traseira também não temos nenhuma grande diferença. Tirando a badge 4XZ, é basicamente o mesmo Compass que vocês já conhecem. Lanterna com assinatura em LEDs. Temos o Black Piano. Bom ângulo de saída. Temos também aqui o spoiler em Black Piano com a lanterninha. O porta-malas. Segundo alguns vídeos que eu assisti, dizem que diminuiu. Na prática, visualmente falando aqui, a gente não teve nenhuma grande mudança, tá pessoal? 409 litros. O excelente, bom acabamento Jeep que vocês já conhecem. Carpetado na parte de baixo. Plástico nas laterais. Iluminação. E tem uma outra diferença. O som aqui, ele é assinado pela Alpine. Os modelos nacionais, ele é assinado pela Beats, tá pessoal? A qualidade de som, sendo bem honesto com vocês, o que já era bom na Beats, eu acho que se manteve o mesmo. Não teve uma diferença melhor ou pior. Acho que ficou basicamente a mesma coisa. Só mudou o fabricante. Aqui na parte de baixo, temos o Step. Ele é um Step mais fora de estrada, que inclusive, a gente vai ter que utilizar ele, tá pessoal? Porque o pneu já era. Lembrando que o carro tá ajustado pra mim, né pessoal? Então, como eu tenho 1,78m, ó, temos aqui praticamente 10 dedos em relação ao joelho, bom espaço pras pernas, espaço pra cabeça de um dedo, um dedo e meio, ele tem o teto solar panorâmico, então ele acaba roubando um pouco o espaço que teria se ele não tivesse o teto solar. Iluminação traseira, tem alça PQP pros quatro ocupantes. A questão do acabamento, o revestimento dos bancos é muito semelhante ao modelo nacional, então acaba sendo um ponto positivo, mostrando que a Jeep, aqui no Brasil, tem muito respeito pelos seus clientes. Perfurado no centro, as costuras em cinza, encosto de cabeça pros três ocupantes, cinto e três pontos pros três ocupantes, isofix, não poderia faltar aqui atrás todos os itens de comodidade, saída de ar dupla traseira, temos duas portas USB de carregamento rápido, embaixo, não só tomada 12V, mas também uma tomada de 127V com a corrente alternada. O túnel central aqui, pessoal, ele é intermediário, né pessoal, então, na prática, quatro pessoas vão muito confortáveis, você consegue levar uma pessoa aqui no meio, mas vai ficar com a perna mais afastada, vai invadir um pouco o espaço de quem vai aqui do lado. Uma coisa que eu percebi que muda em relação ao modelo nacional é o encosto de braço. Achei até um tanto estranho, porque ele, na verdade, ele abre aqui e fica um buraco aqui. E aí você tem esse espaço aqui com os dois porta-copos, o encosto de cabeça integrado, o nosso modelo, ele tem o encosto de braço separado. Aqui atrás, mesmo acabamento Jeep que você já conhece, couro, soft touch na parte central, onde tem o contato com o corpo, ele perde o emborrachado que ali na frente tem. Como eu já mencionei pra vocês no início do vídeo, aqui a construção do carro, a qualidade, o acabamento é basicamente o mesmo do carro nacional. Então, soft touch, material macio de boa qualidade na parte superior, tem o couro pespontado aqui na parte frontal, essa texturazinha aqui muito bacana e elegante com os detalhes em cinza. Vocês percebem que ele tem um tom mais discreto, mais sóbrio, que na minha opinião acaba sendo muito o gosto do brasileiro. Acabamento de portas escurecido, banco com um tom mais escurecido com as costuras em cinza. Sistema de infoteme, a multimídia é basicamente a mesma do carro nacional, tá pessoal? 10 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tem ali botões físicos na parte de baixo pra algumas informações. Acho que a única diferença é que ele tem aqui o botão 1, onde você faz ali o modo de regeneração máxima do sistema de baterias, tá pessoal? Do resto é basicamente a mesma multimídia. Inclusive, você tem a conectividade Alexa, que você consegue acessar o carro através do celular, verificar informações sobre revisão, nível de combustível, status do veículo. Realmente é um carro muito conectado. Tem também o sistema de Wi-Fi a bordo. Temos o sistema de navegação. Como eu sempre menciono pra vocês, tá fazendo um fora de estrada, não pega celular, por exemplo, aqui não pega celular. Então, se você precisasse fazer uma navegação, você pode traçar um trajeto normalmente, mesmo estando fora do alcance do seu celular, tá pessoal? Veículo, basicamente, mesma coisa do carro nacional, tá pessoal? Personalização de tela, segurança e assistência. Aqui é assistente de faixa. Tem muita informação bacana pra você estar personalizando. Aviso de distância lateral. A questão do parque assiste. Personalização de hora. Freios, luzes, travas. Temos ali na frente o carregamento por indução, que inclusive, cabe um celular de tamanho grande. Ele tá desligado, então ele não vai carregar, tá pessoal? Mas cabe um celular de tamanho grande. Posicionamento de marchas retroiluminado. Colocando pra esquerda, você faz as trocas sequenciais diretamente na manopla. Ó, já começou a carregar ali, pessoal. Temos aqui o freio de instrumento eletrônico, auto-hold, 4x4 low, assistente de descida, bloqueio diferencial e os quatro modos de condução. Sand, mud, snow. O alto, que é o modo mais correto. Também tem o modo esporte. Dois porta-copos com acabamento emborrachado. Temos um espacinho. Deixa eu ver. Esse banco aqui é manual. E o banco do motorista tem o ajuste elétrico. Tirando as informações referentes ao sistema híbrido, é basicamente o mesmo painel, tá pessoal? Vocês percebem que em cima, do lado direito, temos as informações referentes à bateria. Não só em relação à autonomia. 6 km, mas também a porcentagem de bateria que nesse momento tá em 20%. Embaixo também temos aquela informação Hybrid Read, que tá mostrando que tá pronto o sistema híbrido. Se eu arrancar com ele aqui, ele provavelmente vai sair no modo totalmente elétrico. Vamos dar uma navegada? Ó, temos ali eDrive Mode. Ó, temos ali a autonomia. Temos ali o modo aumento de eficiência. Essa aqui é uma telinha específica do modo híbrido. Ó, carga e potência. Então vocês percebem que é basicamente uma mescla daquilo que já tem no carro a combustão com as informações referentes ao sistema elétrico. Tá colocando pra baixo. Temos ali o Trip A e o Trip B. A gente não chegou a zerar ali o consumo pra poder fazer a média, tá pessoal? Mas segundo o fabricante, é pra fazer 20, 25 km com litro. Autonomia de quase 1.000 km com o modo híbrido ativo. Temos ali as informações de rádio. Ó, mensagens. Configurações. Vamos fazer uma aula aqui de troca de pneus, né? Vamos ver como é que é a praticidade desse carro aqui. Como a gente teve o pneu furado, vamos ter que trocar, né? Sistema de carregamento residencial. Pra você ligar ele na tomada de casa. Mas não é isso que a gente precisa nesse momento, né? Vamos deixar aqui dentro. Vamos atrapalhar. Interessante que esse pneu aqui é mais fora de estrada, né? Bom pessoal, só pra poder deixar vocês cientes, ó. Temos um lugar certinho pra colocar ali, tá pessoal? Tem uma canaleta ali estrutural. Vamos soltar já as rodas. Vamos lá. Soltar aqui. Fácil pra caramba. Inclusive, você da ferramenta, viu? Tem muito carro que tem umas ferramentas muito estranhas. E aqui... Achei a ferramenta bem prática. Uh! Caramba! Vamos lá. Vamos ver. O que aconteceu com esse bichinho aqui. O cara deve ter pegado um prego, porque não pode. Não tem nada. Não tem corte, não tem nada. Lateral do pneu também. E o bacana é que essa roda tem a proteção de borda. Nessa situação aqui que você entende o quanto é importante a qualidade do carro, né pessoal? Que ele acaba tendo uma estrutura mais reforçada, né? Você até consegue rodar um pouquinho mais com ele. Não é recomendado, mas se precisasse, ele aguenta muito mais. Ele não abaixa de uma vez. Vamos botar aqui o fora de estrada. De verdade. Acredito que se ele tivesse esse pneu aqui, não teria tido problema. Mas vamos lá. Se eu contar pra vocês que eu já tive auto center. Então isso aqui pra mim já não é mais segredo. Alinhava, balanceava o carro. Vamos lá. Revivendo os velhos tempos. Muito com o meu saudoso pai. O fora de estrada tem dessas, né pessoal? As diversidades. Na verdade, acaba sendo uma aventura, um aprendizado, né pessoal? Vamos aproveitar pra ir mais de boa aqui agora, na volta. Pra gente poder falar um pouquinho sobre o carro em si. Eu digo pra vocês, eu gostei bastante do que vi. Inclusive ele tá marcando ali 3 PSI, porque como eu troquei o step e tá rodando com o pneu auxiliar. Acho que o pneu auxiliar não tem sensor, então é como se ele tivesse com o pneu murcho, mas eu tô já com o pneu reserva, tá pessoal? Só pra vocês não ficarem ali achando que eu tô andando com o carro com o pneu murcho. Eu digo pra vocês que ele acaba entregando características únicas, né pessoal? Porque ele é um SUV médio, luxuoso, confortável, com muita tecnologia. Você consegue usar esse carro no dia a dia tranquilamente, no perímetro urbano. Tem a questão ambiental, a questão de sustentabilidade, que é algo que eu considero muito importante também. E não só isso, né pessoal? A questão que reflete no teu bolso. Sabemos que o preço do combustível hoje tá bem complicado. E é um carro que vai fazer uma média ali de 20, 25 km por litro. Então, acaba fazendo toda a diferença, né pessoal? É um carro realmente muito, muito especial, tá? E se você quiser pegar um final de semana, um fora de estrada, é lógico. Aqui a gente tem um ambiente mais moderado, pedra solta. Vai pegar uma laminha ou outra, mas uma coisa mais tranquila. Você não vai fazer um fora de estrada casca grossa com esse carro. Até porque os pneus, eles não são adequados, né? Não tem ali o pneu de uso misto. Se tivesse uma versão Trailhawk, aí já mudaria de figura. Porque aí, realmente, ele já estaria mais pronto pra esse tipo de situação mais complicada. Mas um fora de estrada como esse aqui, vocês puderam perceber que é bem tranquilo. O que aconteceu com o pneu foi uma fatalidade. Geralmente, não acontece. Pelo que eu pude perceber, não cortou nada. Foi praticamente, eu acho, um prego ali. Tinha um ferrinho engatado ali. Acabou... É uma coisa que pode acontecer, mas... Não significa que o carro não possa ser usado numa situação como essa aqui. Na verdade, ele se sai muito bem no fora de estrada, tá, pessoal? Porque ele tem todo o know-how Jeep, toda a qualidade de construção Jeep, né? Suspensão independente nas quatro rodas. Outro ponto que eu achei bem interessante é que o sistema de revisão programada desse carro me surpreendeu, tá, pessoal? Se eu encontrar ali o bannerzinho que eu vi lá na concessionária, realmente, pelo fato de o carro ser um carro que não é tão barato, né? R$ 349 mil, não é um valor tão barato. Ele tem uma revisão programada com valores bem baixos. Se eu não me engano, a primeira revisão é R$ 600 mil. Todos esses detalhes acabam fazendo toda a diferença, tá, pessoal? E se você mora em São Paulo, que a gente tem ali o sistema do rodízio, esse carro aqui, como ele é um carro híbrido, ele não entra no rodízio de São Paulo. Então, no final, eu acho que seja aí um carro realmente muito bacana. Se você fizer um test-drive, você vai se impressionar, porque me surpreendeu positivamente. Uma coisa interessante que eu gostei, ó, são pequenos detalhes que você só percebe quando você realmente precisa do carro. A gente substituiu o pneu. Ele até tem um perfil, uma medida diferente, mas ele não alterou em nada aqui as características do carro. Lógico que você não vai poder andar em alta velocidade, tá, pessoal? Ele não é recomendado, tá? Mas vocês percebem que aqui, a 80, 90, nem o volante mudou a posição. Isso aqui mostra que, realmente, os detalhezinhos, a Jeep pensou em tudo. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. O meu muito obrigado, em especial, a toda a equipe da Auto Premiere, com a saída Jeep aqui de Joinville, Santa Catarina. Todos os links estarão na descrição. Telefone, endereço, Instagram. Se você quiser comprar esse Jeep Compass 4XE ou qualquer outro carro da linha Jeep ou RAM, entre em contato, tenho certeza que vai fechar um melhor negócio. Vou deixar também aí o meu Instagram, que é arroba carreanálise. Ali você seguindo pode acompanhar a gente em tempo real e vai saber com antecedência o que a gente vai postar nos próximos dias. E eu pergunto para você o que achou desse garotinho aqui. Eu acredito que ele seja, sim, um excelente custo-benefício. Podem dizer que, ah, ele não tem concorrente. Então ele vai ser um custo-benefício porque não tem ninguém para competir. É que, na prática, pessoal, mesmo ele não sendo exatamente um carro totalmente elétrico, para competir com o XC40, até mesmo o C40 da Volvo, ele acaba entrando no radar porque é um SUV médio, tem características um tanto semelhantes e acaba, sim, sendo uma opção válida frente a esse carro. Ele custa R$100 mil a menos que os modelos da Volvo, tem um bom desempenho, tem um consumo muito bacana, chega a fazer uma média de 25 km por litro e, dependendo do seu trajeto diário, pessoal, você consegue usar ele totalmente elétrico. Aquele trajetinho mais curto para ir trabalhar, para levar as crianças à escola, aquele trajetinho mais urbano, você pode fazer no modo totalmente elétrico, rápido para carregar, você leva ali mais ou menos 1 hora, 1 hora e 15, para ter uma carga total para os 50 km de autonomia. Então, tem uma boa praticidade, acaba sendo até um tanto mais versátil o carro totalmente elétrico porque, como ele tem um motor a combustão, você vai fazer uma viagem para o interior, não tem lugar para recarregar, você pode ir tranquilamente porque o motor a combustão vai fazer o papel normalmente, mesmo que ele não esteja com carga de bateria, tá, pessoal? Então, por final das contas, é sim uma opção interessante, é um carro muito bacana, eu acho que dispensa apresentações, todo mundo sabe da qualidade, Jeep, que sempre está presente nos carros vendidos aqui no Brasil e aqui não seria diferente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não gostou, deixa o seu like, se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal, assim você ajuda o canal a crescer e mostra para a gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos, João Carlos falando, falou! Tchau! 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 Tchau!